Tem uma frase de um amigo meu, chamada Wendel Carvalho, que eu gosto muito, que é Você não precisa de mais motivação, você precisa de mais disciplina Disciplina, foco, determinação, é isso que vai te levar para o sucesso E é por isso que motivação é muito legal, muito bacana, você sai animado, você sai pronto para fazer Só que você tem que saber o que fazer, e você tem que continuar fazendo durante um longo tempo Para isso você vai precisar de técnica, você tem que ter competência e você vai precisar de disciplina Quando você depende apenas da motivação para fazer as coisas, você depende, você vira um escravo do seu estado emocional Não vire um escravo do seu estado emocional Se você tem disciplina, você consegue sair dessa escravidão Se eu estou bem, eu faço coisa para caramba, se eu estou mal, eu não faço nada Não é assim que funciona, é disciplina, independente de você estar bem ou não Não, disciplina é o nome do jogo, não é motivação o nome do jogo Motivação pode até ser bom para você começar, mas para você continuar, que é o que ganha jogo Você tem que ter disciplina, não motivação Você sabe qual o segredo das empresas que mais vendem? Funil de vendas Essas empresas têm um processo de vendas estruturado Que faz com que elas vendam muito, de maneira previsível e crescente Se você quiser aprender exatamente, passo a passo, como que você pode construir um funil de vendas Para a sua empresa, eu posso te ajudar Eu vou fazer um workshop online, ao vivo, de dois dias Ensinando, passo a passo, como que você pode construir um funil de vendas Um processo de vendas estruturado na sua empresa E com isso, você vai ter uma receita maior, previsível e crescente Se você quiser saber mais sobre esse workshop comigo, dois dias online Mão na massa, em que nós dois juntos vamos construir o seu funil de vendas Clica no botão em algum lugar dessa página, desse vídeo Para você saber exatamente quando vai ser, quanto vai ser e como vai funcionar Eu tenho certeza que você vai passar a vender muito mais A partir de um funil de vendas estruturado na sua empresa Clica no botão e a gente se vê do outro lado Vai lá Vem, vem, vem Vem, vem